Tô lá no bolo de partida, hein? Serviu atrás da Califórnia, hein? Atrás da Califórnia. Califórnia atrás do páreo. Matinho que vem. Você tá na 1. Assim, tá bonito assim. Vem, ô. É carro! Vem! Vem! Se inscreva no canal e ative o sininho. A Bíblia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL